Por que o Capitão América não conseguiu levantar o Mjolnir em Vingadores Era de Ultron? Em Vingadores Era de Ultron tem um momento em que todos os Vingadores tentam levantar o martelo do Thor. E ninguém consegue, mas o Capitão América conseguiu mexer o martelo. Ele não conseguiu levantar, mas ele conseguiu dar uma balançada no martelo do Thor. Essa frase ficou um pouco estranha, mas eu tenho a minha teoria do porquê ele não conseguiu levantar o martelo do Thor. Em Capitão América Guerra Civil, nós descobrimos que o Bucky, quando era o Soldado Invernal, matou os pais do Tony Stark. E pior, o Capitão América sabia disso. Ele sabia e não contou para o Tony Stark. Pra mim, isso foi o que impediu ele de ser digno. Ele não conseguiu levantar o martelo do Thor, porque ele enganar o Tony, não contar a verdade sobre os pais dele, impediu ele de ser digno. E ele reconheceu esse erro no final de Guerra Civil, pediu desculpas pro Tony. E na próxima vez que ele tentou levantar o Mjolnir em Ultimato, ele conseguiu...